É isso aí galera, atendendo ao pedidos aí do grande Elton Gonçalves, beleza, eu pedi a música do Reinaldo aí, é, agora viu que se perdeu e chora, então ela vai tá em sol maior, beleza? Fá com sétima maior, Fá com sexta, Lá menor com sétima, reto sétima e nona menor, aí voltou a primeira parte, igualzinho de novo, sol com sétima maior, si bemol diminuta, Fá com sétima maior, Fá com sexta, Lá menor, reto sétima e nona passagem, e a mesma coisa de novo, passagem sequência de sol, aí ó, chora, aí vai ser quatro vezes igual a mesma coisa, ó, Fá com sexta, Lá menor com sétima, reto sétima e nona menor, aí de novo, então quatro vezes a passagem, repetiu aí, ó, chora, 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 aí ela vai vir pro sol menor, beleza? Dó menor com sétima, de novo, sol menor, Dó menor, pode ser, Fá com sétima, Fá menor, sol com sétima, Dó menor, Fá com sétima, si bemol com sétima maior, mi bemol com sétima maior, Lá meia diminuta, reto sétima, Ré meia diminuta, finta aumentada ali, mesma coisa, mesma passagem duas vezes na sequência de sol menor, aí vai o refrão normal, chora, 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 beleza? Beleza galera que acompanha meu trabalho aí, muito obrigado, tá musiquinha simples aí pra você tá tirando aí, beleza? Na sequência de sol maior aí, depois vai pro sol menor, valeu? Qualquer coisa você compra as minhas apostilhas pra você tirar essas dúvidas referentes às sequências, passagem com sétima, acordes diminutas, etc, beleza? Formação de acordes, um abraço, valeu, valeu! E compra os instrumentos musicais na minha loja, emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu!